Vambora. Ranked, mapinha terrível. Socorro. Nossa, odeio muito esse mapa, velho. Nossa, odeio muito esse mapa. Parou, vamos ter uma numade aqui. Tem tempo que eu não jogo de nomads. Aí deu ordem. Tá vendo que os meninos querem brincar? Vamos, vamos nos concentrar. Eu preciso me concentrar no game. Então eu não vou ficar no chat causando os outros caras do outro time, não. Vai ser em cima, né? Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. Caralho, esse drone, hein? Parece câmera... Eu não vou terminar isso, não. Cinco segundos para inserção. O drone é brabíssimo. Vai até a localização da bomba e desative-a. Localizando o dispositivo. Uma bomba foi avistada. Rebondo o carregador. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Corredor Valk. 對 você. Para aquele dia. Vamos ao meu drone. ... Não saugou o meu drone. Nada. Outro... 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 Boa, carai Boa, Manu Boa Boa, Manu Vim em choque, eu dei esse bomb, velho Mas até que funcionou essa minha estratégia, né Talvez não seja uma ideia tão ruim Uma parada que funcionaria é o capitão Mas acho que a Nômade acertou, velho Consegui abrir bem ali o bomb, dominar aquela sarinha Teria dado até pra preparar mais Eles vão repetir o bomb com certeza Eu queria muito conseguir abrir ali Perder aquele choque, mas não vai dar Porque aquele choque ali vai ferrar mesmo Pegaram minha Nômade Então vou mandar um capitãozão De Claymore, beleza Drono, esmoco os dois lados E... E abre pra aquele bomb E faço o plant de Claymore na esquerda Não é uma movimentação, praticamente Dá um pouquinho de estratégia só Nossa, Valk, hein Que mirinha afiada Puta vida Não sei que dá pra salvar esse drone aí 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Você deve localizar e desativar o mapa Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Localizando o desativador Reponto carregadores Uma bomba foi localizada Drone de choque quase pronto Drone ativado Reponto carregadores Rasseando, muita atenção Carga térmica O desativador está seguro agora Dado pronto Veneno Nem fudendo, mano Nem fudendo, velho Help, 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 help Corredor Ai, mano Nossa, quer ver Nossa, velho Que azar duplo, mano Drone caiu no buraco O maluco apareceu do nada Jogou C4 O C4 pegou em mim Não pegou nele Nossa, que raiva, velho Nossa, que ódio que eu estou, mano Nossa senhora Dispositivo de redução local Air jab instalado Não precisa destruir o air jab não, gente Nossa, que zica do carregador A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Mano, era só eu ter atirado com o arco Nossa, velho Eu podia ter feito tanta coisa Que não emocionado Categoricamente Vocês acharam uma bomba Vocês acharam uma bomba Eu não tenho esse trick Que legal É, que tá dentro Onde estamos? 10 segundos Nossos aliados foram eliminados Nossa Bom, tudo bem Esse bomb não ia dar para segurar esse bomb Tanto tempo mesmo não Da hora que o plano faz tanto sentido na sua cabeça Eu devia ter usado só a fumacinha laranja, né, velho Eu dei as duas smokadas, mano De onde eu vi se o cara A smokeinha laranja Ai, que emocionada do cacete Não é cozinha? What the meta say Ai, tem outro bomba em cima, né É outro bomba de cima 10 segundos para inserção 5 segundos Uma bomba deve ser localizada e desativada É aqui, não é, eu acho Rastreando o perímetro Tem busse? Sim Nossa Vocês acharam a bomba Smog em banho? É uma munição Rastreando dispositivos e armadilhas Tem busse? Tem busse A bomba foi localizada Ah, né, cara? Não tem busse? Ah, eu acho que ele tava de baixo Busse Ah, vai ficar de baixo O inimigo restante Obrigado! Comenta aí, puto! Comenta aí,leta! Comenta aí,leta! Perençoso O inimigo restante Comenta aí,leta! Comenta aí,leta! E aí,leta,leta! Comenta, um aliado Nossos aliados foram eliminados. Velho, esse pulso arregaçou o time inteiro, mano. Bom, defesinha é nice demais. Tentar acertar agora de Valkzinha, tentar pelo menos garantir as trocações, né? Tentar acertar aí a posta. Protegindo o paredes! Colocou o drone aqui. Nova gravação ativa. O arame farpado foi preparado. Só mais 5 segundos. Comunicado, os inimigos acharam o avião. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Infarpado. O arame farpado foi preparado. Colocou as granadas! Rapel varanda já. Dispositivo a postas. Dispositivo a postas. Entrou, tá colado no choque aí. Bomba. Ainda resta um agente inimigo vivo. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-la. Vem, vem. Boa. Olha as camerinhas, as camerinhas da Valk aí salvaram. Não, Ian, não tem isso não. A Deide tá ganhando muito salve ultimamente. Valeu, placão. Ah. Vou concentrar. Mano, Pasquale jogando o Bino da Fola, meu amigo. 8 barra 2. Sensacional. Tô com 2 barra 3 chorado ali. Veja só o meu lamento. Reforçada! Tô com 2 barra 3. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada a combater. Revolvam meus carregadores. Beleza. Bom, o BB tá com câmera. Sala azul tem câmera. Cuidado com a Tiff. Tiff. Estão vendo o inimigo. Segundo-adarco. Deve ter uma associação lá. Troca a explosão. Enemigo, segundo-adarco. A explosão, morro-adarco. Ai, não tem medo! Ombro-adarco! Justiça a explosão. Inimigo, segundo-adarco. Segundo-adarco. Afastar, que ruim. inimigo, segundo-adarco. A explosão. Vamos lá. Pascuali jogou demais, velho. Boa, Pascuali, jogou muito. Isso é louco, velho. Que pressão do cacete. Cara, a Valky está ajudando muito, velho. Não dá para eu deixar de Valky porque ela está ajudando muito, mano. Liga só, não deixa vazar. Pode ligar, está liberado então. Beleza. Defenda a localização das bombas. Parede fortalecido. Preparando, K-Lex. Nova travação ativa. K-Lex. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Iniciando o diálogo. Dispositivo posicionado. Restam três segundos. Ativada. Chega do exame. É hora de acabar. Toma cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Dispositivo após. Dispositivo ativado. Jemmer pronto. Jemmer pronto. Descarregando. Vamos dronar. O show, na porta já, Val, tá na porta, entrou. Esse vídeo já me matou, todas as rodadas eu comei pra ele, velho. Que parado odiável, mano. O show tá nas câmeras, pelo menos, jogando mal. Olha as câmeras pra mim. Tô olhando. Vai ser aí, Milt. Estourou o sapão, Milt. Cuidado. Espere aí, espere aí, espere aí. Capitão, porta e um em cima. Entrou, entrou o capitão dentro. Pinguei. Tá lá, procurando a câmera, me achou. Deve ter pingado, burro. Em cima de você, Milt. Câmera hackeada, hein? Nossa, o doca é bem insuportável, né? Nossa, que boneco, mano. Tão plantando. C4 plantado. C4 plantado. C4 plantado. Entrou. Entrou, tá ali onde o cara morreu. Boa. Valeu, valeu. Aliados eliminados. Descovertime. Valeu, valeu. 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 Tinha câmera, porque eu vi aquele cara ali. Vocês estavam mortos. Vocês podiam ter falado. Tava na outra câmera, mano, mal. Tava na outra câmera, mano, mal. Eles vão colocar lá em cima de novo. O resultado é que eu tenho que trocar o Entry. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Ai, que partida. Bom, fazer umas que eu não ia para o Over Time, né? Então, tá bom. Tá safe. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Tá vendo, hein? Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Mas ainda dá para curtir um pouquinho, Eduardão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você localizou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Por décima, couro. Espero ajudar. Estou. MM- Estou trocando carregadores. Calma aí, mano. Vou tenta quebrar o choco ali pra ti. Tem um DOC ali dentro. Marcando o Drone. Drona ativada! Bomba de clúster preparada! Preparando bomba de clúster! Afinando o drone! Ah, gracia! Desculpa, pensei que era C4! Susto! Para de aéreo! Inimigos avistados! Segundo! Vocês acharam uma bomba! Localizei o alvo! Pensam comigo! Nos vemos do outro lado! Ah, o Benji está na biblioteca ali embaixo! Ei Pasquale, a caveira embaixo de ti, cuidado aí no alçapão, atrás de você, está quebrado ali! Está ouvindo! O ativador não está mais sob sua guarda! Vou ver, vou ver! E aí? Ai! Ai! Agora ela está em cima! Tinha que ter rushado! Os caras não sabiam que eu estava dentro! Tinha que ter rushado muito! Muita! Muita! Pesta um agente das forças aliadas! Nossos aliados foram eliminados Vamos aí, nossa vez defende Nossa, ele não me viu Mano, se eu tivesse ruchado ali, a hora que aquele maluco dentro do cofre atirou no meu mano, destruindo o arame, eu tinha que ter ruchado nele Instantaneamente, assim, eu ia pegar de costas Mantenha a área e as bombas protegidas Aqui se incomoda, seus robôs fazem melhor Paredes protegidas Cuida dessa coisa Nova gravação tranquila Planejar de acordo Tá quieto demais Os inimigos acharam a bomba, preparar para o ataque Repondo carregadores 10 segundos Câmera Restam 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba, preparar para combater SDH, poder executor Ber Saturnino Segura Estou Continua Segura Estou Minha 각ako Preparar o dispositivo! Suíte. Minha câmera do B já foi, hein? Boa. No caí, vi morta. Inimigo à vista. Segundo atar. Preparar o dispositivo! Recarregado! Preciso de cobertura! Ah, que mentira! O time maldito! C4 preparado! Calma! 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 É um trofeo, né Nito? Precisamos encontrar a bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora Drone ativado E aí Trofe Aviação Você tá caído Aviação, Jovem 3 caras no mesmo corredor, velho Não é possível isso, mano Puta, que partida do cacete, bicho do céu Nossa, velho, que raiva, pelo menos eu peguei um ainda Ai, mas que raiva, ele fugiu, maluco, nas minhas costas, velho Eu nem me assisti Tava vendo o drone Boveda, eh, porta, vai pra silla, o ledge, o ledge vai pra silla Se devolviu, Boveda, me rompiu o drone O desativador foi recuperado Nosso último contra o último deles, porém também tem o primeiro deles Ai, que azar, né, velho Ih, tá morto Eu achei que ia ser insta Vai dar não, mano Ou vai, eu confio Ai, mano, que partidão Que partidão Então, foi uma baita partida, foi uma baita partida Não deu Mas foi uma baita partida